Olá, tudo bem? Em comemoração ao livro do professor e também a nossa pós-doação com mais de 400 alunos. Vamos tratar de um tema tão importante aqui, que é a citação de condomínio no uso campeão. Professor Júlio, vou citar o lado direito, o lado esquerdo e o lado direito é um condomínio. Meu Deus do céu! Mais de 120 apartamentos. Vou ter que vender o carro, a alma, para pagar essas citações, já que eu não tenho a justiça gratuita na ação de uso campeão. É verdade isso? Mentira, tá? Mentira. Porque, na verdade, a citação na ação de uso campeão de uma empresa é o representante da empresa. A citação no uso campeão de um confrontante que seja condomínio, sim, é o representante legal do condomínio. Aí, no caso, o síndico, pode ser síndico profissional ou síndico, mas a citação é do representante legal. Ainda bem que você não tem que citar todo mundo. Já pensou citar todo mundo dos apartamentos, né, daquele determinado condomínio? Não existe a necessidade. Somente os representantes legais. Também falo representantes, pode ser o representante ou representantes. Porque nós temos condomínios que tem um síndico por torre. Então, aí teria que citar todos os síndicos de cada torre, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Um abraço para você. Até a próxima aula, a próxima informação. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.